Eu quero ver o Pônico na TV Você vai ver o Pônico na TV Vai começar o Pônico na TV Estaduar o Pônico na TV Muito boa noite, vai começar as loiras senhoras e senhores A duzentas e sete Eu quero ver o Pônico na TV Você vai ver o Pônico na TV Vai começar o Pônico na TV Estaduar o Pônico na TV Muito bem! Muito bem, os caras da banda